Música Pessoal, tudo bem? Eu sou a Denise, eu sou jornalista, eu faço um trabalho de comunicação para a ciclovia musical Que é um projeto que une bicicleta e música São roteiros de bicicleta com paradas para concertos de música É um projeto totalmente gratuito e a próxima edição vai ser domingo, aqui em São Miguel, em região E a gente veio aqui na escola para conversar sobre essa questão da música na vida das pessoas Porque para nós, a bicicleta e a música, ela está junta Então a bicicleta, ela é um meio de transporte, uma mobilidade urbana Totalmente saudável, amiga do meio ambiente Tudo bem? E a música que faz parte da cultura, da nossa cultura, da nossa educação E a música clássica, ela está muito presente na vida das pessoas, mesmo que elas não percebam E eu gostaria de convidar o Rafael Paixão para falar sobre isso, para a gente Que ele é trombonista da Orquestra Sinfônica Brasileira E também da Orquestra do Teatro Municipal de São Paulo Rafael Bom, queridos, boa tarde para vocês Como eu disse, eu sou o professor Rafael Paixão Sou músico, sou ciclista Sou professor também da Universidade Federal do Rio de Janeiro Toco na Orquestra Sinfônica Brasileira Daqui a pouquinho eu vou mostrar um videozinho da orquestra tocando para vocês Mas antes de colocar qualquer vídeo, eu queria... Não sei se é sem referência daqui É, acho que é melhor desligar mesmo Ficou melhor, hein? Vocês conseguem me ouvir bem? Sim Sim, né? Então, tchau 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 Eu queria fazer uma pergunta para vocês Quem daqui dessa turma já viu uma orquestra tocando ao vivo? Bom, pode levantar a mão sem vergonha, sem timidez O cara aqui, ó, o cara levantando a mão Na mão de dinossauro Não, mas tudo bem Ó, uma, duas, três, quatro pessoas, cinco Legal Você assistiu a orquestra onde? Você se lembra? Onde foi? Na igreja Ah, na igreja, legal Uma outra pergunta, alguém aqui toca algum instrumento? Ah, você também, o que você toca? Violão Violão, que legal, que bacana Você toca na igreja ou não? Não Não, tá Você toca também? Não Toca o quê? Saxo do poder Ah, que legal Você toca aonde? Você toca em alguma igreja ou em alguma escola? Eu estava no Muri Ah, no Muri, muito bom, muito bom Bateria e guitarra Bateria e guitarra? Que legal, você toca aonde? Bateria e guitarra, que legal Entendi, que legal Bateria é legal demais E você foi assistir uma orquestra onde? Na igreja Na igreja também, legal E você? No Guri No Guri Ah, tá Você é professor, né? Isso, eu assisti uma vez no Memorial da América Latina, a banda de A Sinfone Entendi, legal Prazer Prazer, eu sou Thaís, coordenadora da escola, tá? Na igreja também já assisti, já assisti em teatro Legal, que maravilha Uma pergunta que pode soar óbvia, mas eu quero que vocês respondam com sinceridade Quem é que gosta de música clássica? Levanta a mão Quem não gosta, pode Beleza Muito legal E se eu fizer uma outra pergunta pra vocês Se eu falar pra vocês, na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação E se eu falar pra vocês que vocês gostam de música clássica, mas nem sabiam Vocês vão acreditar em mim? Acredito Acredita? Por que que você acredita? Me diz aí Ah, não sei Você acredita? Por que você tá aqui na frente falando? Eu tenho tantas músicas Eu fui com a sua cara Você foi com a minha cara Não, você falando, eu fui com a sua cara Eu acredito em você Tá, entendi Beleza Eu queria mostrar pra vocês que vocês conhecem música clássica Vocês já ouviram uma orquestra, mas nem perceberam Então eu vou dar um exemplo pra vocês aqui agora Vocês vão ouvir, tá? Não preciso falar nada, né? Todo mundo acho que conhece essa música Tem alguém que não conhece? Não, né? Tá, beleza Tem alguém que não gosta dessa música? Também não, né? Essa música, a gente ouve Se a gente ouve a música O que que vem na mão da cabeça? Marvel Vem o quê? Marvel Marvel, é Vem o Marvel na cabeça Vem o Thanos Dando porrada em todo mundo, né? Todo mundo tentando pegar o Thanos e não consegue Aí a hora que consegue A menininha, o cara Fica bravo Porque lembra que a namorada dele morreu E acontece de tudo, né? Dá uma raiva ali Tá vendo? Então a gente cria A gente consegue relembrar toda a história do filme Através de uma música, né? Se eu falar Vingadores Todo mundo vai lembrar da música Lembra disso, né? Esse tema fica muito na cabeça E é tocado por uma orquestra Então a gente consegue ouvir música clássica Sem perceber que tá ouvindo música clássica E a gente consegue gostar de música clássica também Sem perceber Tá vendo? Música clássica não é tão careta ou tão chata Quanto a gente imaginava, né? Queria dar um outro exemplo pra vocês A Giane tá me ajudando ali No controle do Do vídeo E essa aí é interessante pra vocês verem Eu não sei se vocês conhecem esse filme Se vocês conhecerem, vocês me falam Música 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 Eu ia convidar o nosso baterista pra vir aqui na frente e falar pra gente Você é? Ah, já foi selecionado Pô, mas peraí A gente tá entre amigos aqui Todo mundo da turma te conhece Não dá nada não Aê Depois vamos tirar a sala de você E falar Ih, foi lá na frente Você tava ouvindo Tava vendo o vídeo E você começou a tocar ali E ficar imaginando que você tava, né? Tocando Você gosta aí Qual o instrumento que mais chamou a atenção? A bateria Tem som da bateria É Vem cá Vira assim pra falar pra eles ouvirem o que você tá falando Porque a gente tá de máscara, né? Acho que a gente tem que falar um pouco mais alto Você é porque a gente tá imaginando que era bateria E como eu gosto de tocar bateria Eu nunca imagino que era bateria É E você tava assim Uma hora você até quase fechou o olho O que você tava sentindo? Eu tava na peraí Você se imaginou dentro da orquestra Legal Muito bem Que legal Legal, muito obrigado Como é que é o seu nome? Gustavo Gustavo Legal demais Seu relato Obrigado pela presença aí Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não precisa levantar não, tá? Pode ficar no lugar Bonitinho Eu sei que vocês adoram vir aqui na frente Mas Não quero Não quero obrigar ninguém não Alguém Sentiu alguma coisa de diferente? Quem pode falar? Alguém percebeu alguma coisa de diferente? Uma música que chamou a atenção? Alguma coisa chamou a atenção de vocês? O violino aí? Nada? Ah, acho que só o Aluceno Acho que é um dos mais importantes O violino? É É o violino, é O violino é o que toca mais tempo Não, o mais importante é o trombone Aguarda não A trampa também é O mais importante é o trombone A trampa também é Não, a trampa não O trombone É brincadeira É brincadeira Gente, eu tô falando isso porque eu toco trombone É brincadeira, tá? Você não vai tocar um violino pra gente? Vou tocar Eu vou tocar daqui a pouquinho Eu só queria falar uma coisinha pra vocês Primeiro sobre o violino Que é muito importante mesmo Tem vários violinos na orquestra Mas tem um violino Logo ali do lado do maestro Que ele é Depois do maestro Ele é o músico mais importante da orquestra E aí O nome pra essa cadeira Do violino mais importante da orquestra É a vaga de espala Alguém sabe o que é espala? Alguém já ouviu falar essa palavra? Espala Espala é uma palavra em italiano Significa ombro Pra gente seria espalda? Talvez, não sei Mas a palavra em italiano é espalda Então o espalda é como se ele fosse o braço Nesse caso o braço esquerdo do maestro Mas ele tá logo ali ao lado do maestro E ele também conduz a orquestra Então enquanto o maestro tá regendo Ele tá fazendo alguns movimentos Com o corpo Com a cabeça E tudo mais Que ele dá entradas Dá dicas pra todos os outros violinos E também pra toda a orquestra Então, por exemplo Eu sei que não dá pra ver Eu sei que não dá pra ver muito bem Mas Brincadeiras à parte Eu sou o pontinho preto que tá aqui Eu tô bem aqui E aí às vezes eu tenho que prestar atenção No maestro que tá aqui E no espalda que tá aqui também Então o espalda às vezes dá um sinal Às vezes o maestro tá regendo Alguma outra coisa importante por aqui E aí o espalda tá dando um sinal pra mim Pra eu poder entrar Pra eu poder entender O meu lugar ali na música Então é muito importante eu estar ligado Com todo mundo Aí eu até quero fazer uma pergunta pra vocês Quem é que gosta de fazer trabalho em grupo Quando o professor passa a trabalhar em grupo Pode responder na sinceridade Quem gosta Beleza Quem não gosta pode não responder na sinceridade também Então tem três ou quatro Não Você gosta né Isso, beleza Diz aí Por que você gosta de fazer trabalho em grupo Eu gosto que pra mim melhora A conexão com o seu parceiro E também é melhor Porque menos trabalho E é legal até Que você tá conversando Até que é legal Entendi E você lá no fundo Que levantou a mão Que gosta Diz aí Por que você gosta Foi você né É De toco azul O que eu sei Ele vai aprender comigo O que ele sabe Eu vou aprender com ele Não vai fazer junto Vai desenvolver um trabalho bom Excelente Excelente Mas vocês não acham chato Quando vocês vão fazer um trabalho em grupo E aí E o professor escolhe o grupo E aí cai numa pessoa que você não conhece direito E aí Ou você não tem muita afinidade com a pessoa E a pessoa não faz a parte dela Chega perto do dia E a pessoa Hum, não vou poder ir no dia da apresentação Aí começa a dar aquele rolo né Quem nunca passou por isso Levanta a mão Eu também Já passei por isso muitas vezes Por que eu tô falando isso? Porque o trabalho em orquestra É exatamente isso O trabalho em orquestra Às vezes a gente toca com um grupo De pessoas que a gente conhece Conhece muito bem E aí fica super divertido tocar E às vezes a gente vai tocar Numa orquestra Onde a gente não conhece ninguém Ninguém Absolutamente ninguém E ainda assim a gente consegue fazer um trabalho divertido Por que? Porque tá todo mundo com a mesma ideia Com o mesmo propósito Com o mesmo pensamento Que é fazer música Então Pra vocês a dica que eu dou Se todo mundo tiver com o propósito Quando a professora passar uma atividade De fazer a atividade E não pensar assim Poxa, mas o meu colega Aquele colega ali não gosta de estudar Eu sei que ele é meio preguiçoso né Então eu não quero fazer com ele Mas se todo mundo tiver com esse pensamento Talvez um colega que seja um pouco mais preguiçoso Não atrapalhe o grupo todo Agora se todo mundo tiver meio mais ou menos Pensando no outro Ao invés de pensar no seu trabalho Que você precisa fazer em conjunto Aí pode ser que dê certo Se você pensar no que você quer fazer E não no problema que tem do seu lado E isso é o que acontece muito na orquestra Uma outra coisa que eu ia falar pra vocês Vocês perceberam nessa música Que tem trechos que são bem mais fortes E trechos que são bem mais suaves E quem é que tá indicando pra gente A hora de tocar forte ou a hora de tocar suave Maestro Maestro né Beleza Quem gostaria de ser maestro por um dia aqui Pronto Já temos um candidato Acabou cara Você foi eleito Por favor Olhou sorriu o trabalho dividiu Silas Então olhou sorriu o trabalho dividiu Beleza É muito simples a vida de maestro A vida difícil mesmo é dos músicos Vocês são os músicos Eu esqueci de avisar né Ninguém quis ser maestro Então virou músico O maestro ganha bem mais Só pra avisar Vai trabalhar menos E vai ganhar então Você vai ganhar o dobro deles Tá bom Que bom O topo não O topo já me amou Não gostou né Agora ficou legal né Agora tem mais gente querendo ser maestro Tá Beleza Quero fazer só uma dinâmica rapidinho Com vocês Só pra vocês entenderem mais ou menos Qual é o papel Do maestro E qual que é o papel Da orquestra também Então é o seguinte Vou pedir pra vocês Produzirem um som É Com as mãos Batendo aqui ó Vamos ver Agora Vou pedir pra vocês Ouvirem como é que eu tô fazendo o som Só um segundinho Por favor Vocês parem E eu Dá pra ouvir alguma coisa? Quase nada né Bem pouquinho né Agora vou pedir pra todo mundo Fazer esse bem pouquinho Ó Agora Vocês fazendo bem pouquinho Juntos Eu consigo ouvir Isso aí Na orquestra A gente chama de pianíssimo É quando você tá tocando Bem fraquinho Agora eu vou fazer um outro som E vou pedir pra vocês Imitarem Todos vocês É ainda maior o som Beleza Agora qual que vai ser a função Do maestro? Comandar isso Se você quiser ouvir Que eles toquem forte O que que você pode fazer Com a sua mão? Forte Quero forte Então ó Vamos fazer assim ó Se você quiser que eles façam forte Você levanta a sua mão E se você quiser que eles façam bem fraquinho Você abaixa a sua mão Tá E se você quiser mudar no meio Eles tão fazendo ali No fraquinho assim De repente você quer que Eles subam devagar Como é que você vai fazer? Suba devagar E se você quiser que eles Você tá com a mão aqui em cima Se você quiser que eles Abaixem o volume Com o que que você faz? Baixa a raiva Beleza Dito isso A orquestra tá com você Aí Agora A gente vai combinar Qual que é o gesto Que a gente vai fazer Pra todo mundo começar junto Porque tem isso também né Na orquestra Não começa cada um Na hora que quer Como é que a gente faz Pra começar junto? Alguém tem uma sugestão? Alguém tem uma dica aí? Pra começar junto? Hã? Contagem Contagem? Então Eu posso contar Tipo Um Dois Três Já E aí Todo mundo Pode né Mas vamos pensar que a gente é uma orquestra assim Profissional já Que todo mundo se conhece muito bem Vocês viram? O maestro aqui ele não contou né Ninguém ouviu ele falar Um Dois né O que que ele fez? Ele fez assim ó Ele fez assim ó Agora que ele abaixou a mão O som começou Então vamos fazer um teste aqui com vocês Agora por um segundo Eu vou ser o maestro E vou dar o sinal pra vocês Então quando a minha mão chegar aí embaixo Vocês começam tá? Tá com baixinho Aí Agora eu cortei Quando eu corto Todo mundo para Beleza Mais uma vez Pegou? Tá vendo cara Como é fácil ser maestro? Porque os maestros não me ouçam Então eu vou fazer parte da orquestra aqui tá? E aí você comanda O que você quiser Aí se quiser que cresça Diminua Silas A orquestra é sua Você que manda Vai lá chefinho Vai lá chefinho Até a honra no chefinho ali ó Vai lá Nossa Vai A pernadeira A pernadeira Poderoso É Não é assim Assim ó Olha só Eles já sabem Vai de novo Desculpa Eu atrapalhei Vai Cadê a sua mão? Não tô vendo sua mão Não tô vendo sua mão Tá pra baixo Tá É o frio Não tô vendo sua mão Não tô vendo sua mão Muito bem Muito bem Legal né Bom dito isso Eu vou Tocar uma música pra vocês Espero Vamos ver se vocês conhecem a música Não tô vendo sua mão Tá O que é isso? 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 Gosta de escrever, aí você quer escrever o que? Histórias que você imagina? Quer escrever histórias que você imagina? Histórias que você vê acontecer também? Ou que você imagina? Legal, muito legal. E você, esqueci seu nome. Gustavo. Gustavo. Gustavo, você quer ser o que? Veterinário. Veterinário. E por que você quer ser veterinário? Eu gosto de animais. Entendi. E você quer ser veterinário de que tipo de animal? Qualquer cachorro, gato, passarinho? Ou você quer ser veterinário pra, tipo, trabalhar no zoológico, cuidar dos animais silvestres? Ou, de repente, ir pra um safári lá na África? Isso ia ser legal também, né? Por que eu tô perguntando isso pra vocês? Porque... Mais uma pergunta. Karen? Karen, né? Quantos anos você tem? Treze. Você também tem treze? Quatro anos nesse mês. Legal. Quando eu era pequeno, quando eu tinha treze... Quatorze anos, na verdade. Eu quis ser músico. Até os meus treze, eu queria ser engenheiro mecânico. Mas aí eu comecei a tocar na fanfarra da escola onde eu estudava. E aí eu comecei a gostar muito de música. Me apaixonei por música. E fui estudar música em grandes lugares. Tanto aqui no Brasil, quanto fora do Brasil também. Eu fui estudar música. E o mais legal de tudo isso, eu vim de um lugar, não sei se vocês já ouviram falar. Chama Mairiporã. Já ouviram falar de Mairiporã? Então, uma cidade lindo pra Atibaia, pro interior. Tem essa cidade, né? Ah, boa tarde. Boa tarde. E aí, eu vim nessa cidade. E o que que acontecia lá na minha cidade? Minha cidade é uma cidade meio com clima de interior, assim. Então, não tem muita coisa, né? Não tinha muito evento. Eu saía da escola, a minha opção era voltar pra casa e ficar brincando na rua, com meus amigos da rua. Só que também era um lugar que era periferia. E aí, o que que acontece na periferia? Tem muita gente mal intencionada também, né? Tem muita gente que gosta de vender droga, gosta de usar droga também. E eu não sei como é que é exatamente a realidade de vocês aqui. Mas eu tô falando da minha realidade. Eu via muitos amigos meus da escola que se achavam os mais malandros, os mais espertos, assim, os desenrolados da escola. Que acabavam por querer ser os mais malandros, andando com essas pessoas erradas. E gostavam de usar droga e de vender droga também. E aí, a minha opção era, ou eu ia brincar na rua com esses amigos e depois ia me envolver com essas pessoas. Ou eu ia me juntar com os meus amigos, com esses mesmos amigos, e ir lá participar da fanfarra, da escola que eu estudava. Aqui, vocês sabem o que é fanfarra? Já ouviram falar de fanfarra? Banda marcial? Sim, né? Então, a fanfarra é parecida com a banda marcial. E a fanfarra, na verdade, é um grupo montado por alunos. E aí, cada um vai tocar um instrumento, parecido com a orquestra. E tem um professor que ensina música. Então, na fanfarra eu aprendi a música. Aprendi uma coisa que se chama Ordem Unida. A gente aprendia a marchar. E a marchar em alinhamento, igual o exército faz, sabe? As bandas do exército. A gente aprendia a fazer isso. A gente aprendia a trabalhar em conjunto. Aprendia a fazer trabalhos em conjunto. A gente aprendia a jogar bola, jogar vôlei. Fazia um monte de coisa. Viajava com a fanfarra. E o principal, a gente aprendia a respeitar o nosso próximo. Trabalhar em conjunto envolve muito respeito ao próximo. Porque, muitas vezes, quando a gente vai trabalhar em conjunto, nem todo mundo está no mesmo nível. No mesmo nível intelectual, no mesmo nível social, no mesmo nível de alegria ali no dia. Pode ser que um colega esteja mais triste. A gente não sabe o que se passa na família do nosso colega. Mas, para trabalhar em conjunto, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender que, muitas vezes, a gente precisa dar um passo para trás, para que o nosso colega dê um passo para frente. E ele consiga estar junto. E é isso que eu aprendi na fanfarra também. Eles me ensinaram que, para trabalhar em conjunto, a gente deveria pensar em conjunto também. E aí, beleza. Estudei lá na fanfarra, comecei a gostar de música. E o sonho da engenharia mecânica foi ficando de lado. E eu, um dia, fui assistir uma orquestra tocando. Lá no Teatro Municipal de São Paulo. Eu assisti a orquestra e fiquei encantado. Eu falei, nossa, eu quero tocar assim. Eu quero tocar desse jeito. E aí, um músico lá da... Então, já não era mais a fanfarra, era uma banda. Ele começou a ser o meu professor. Começou a me ensinar a tocar trombone. Eu comecei a estudar trombone com 14 para 15 anos de idade. E aí, eu estudei numa escola de música em São Caetano do Sul. Eu não tinha dinheiro para ir estudar nessa escola. A escola era paga. Mas os pais de um amigo meu se juntaram e pagaram essa escola para mim. E aí, eu pude estudar nessa escola por 5 anos. Estudei lá. A condição que os pais do meu amigo me deram foi a seguinte. Eles falaram assim, ó. A gente vai pagar a escola para você, o transporte, a alimentação, todo o material didático com uma condição. Que você estude. Estude muito. Se dedique muito. Se a gente perceber que você não está estudando, a gente vai cortar a sua bolsa. Tá bom? Tudo bem. E aí, eu estudei o máximo que eu podia. De Mairi porã até São Caetano, são mais ou menos 60 quilômetros. E aí, eu tinha que ir de trem, metrô, ônibus, cipoca, noa, correr. Tinha que fazer de tudo um pouco. Tinha de tudo um pouco para poder chegar lá. Mas aí, eu consegui. Me formei lá. Depois, fui estudar em uma outra escola, ainda aqui em São Paulo. E depois, surgiu uma oportunidade para eu estudar fora do país. Para eu estudar na Holanda. Mas como que aquele menininho pobre da periferia de Mairi porã conseguiria ir estudar na Holanda? Que é um país de primeiro mundo. É um país lá da Europa que está totalmente diferente da nossa realidade. Eu não tinha dinheiro para fazer isso também. Mais uma vez, apareceu a oportunidade, através de pessoas que me ajudaram. Até um amigo meu, de infância, ele falou assim, Rafa, eu tenho um dinheiro guardado na minha poupança. E faz o seguinte, pega esse dinheiro e vai. Se você voltar e se você virar um popstar depois, você me paga. Então, vocês sabem, né? Eu não virei um popstar, então não paguei. Não, brincadeira. Eu paguei ele, mas não virei esse popstar que ele imaginou. E ele me prestou o dinheiro. Outras pessoas também que me assistiram tocando e não me conheciam, se juntaram. Ouviram a minha história, claro, que eu queria estudar na Holanda. E eles deram dinheiro para eu poder estudar na Holanda. E aí eu fui estudar lá na Holanda. Consegui estudar lá por um ano. E depois, quando eu estava me formando lá, surgiu a oportunidade para eu fazer a prova para a Orquestra Sinfônica Brasileira. Que é essa que a gente assistiu no vídeo anterior, tocando a música do Star Wars. Que eu estava lá também tocando. E aí eu fiz essa prova, que era um concurso internacional. Então, esse concurso abria para a gente do mundo inteiro. Tanto é que eu fiz esse concurso em Londres, na época. Eu morava na Holanda, eu não tinha dinheiro para voltar até o Brasil, mas tinha dinheiro para ir até Londres, que é perto de Rotterdam, cidade onde eu morava. E aí eu fui lá, fiz essa prova. E estava concorrendo com gente dos Estados Unidos, de toda a Europa e do Brasil também, né? Porque tem os brasileiros aqui também. E aí eu passei, eram duas vagas para o meu instrumento, para o trombone. E eu passei e voltei para o Brasil empregado na Orquestra Sinfônica, que é uma das maiores orquestras do país. Por que eu estou contando essa história para vocês? É para mostrar que, nossa, ele tocou, ele toca na Orquestra Sinfônica Brasileira? É para falar... Alguém pediu para ver? Não sei. Não, desculpe, tem um pouquinho. Não, que é isso, sem problemas. Por que eu estou contando essa história para vocês? É para falar, nossa, ele toca na Sinfônica Brasileira? Não. É para mostrar para vocês. Se você quer ser... Qual era a profissão que você tinha falado? Escritora. Se você quer ser escritora, ou se você quiser ser veterinário, ou se você quiser ser um engenheiro, ou um médico, qualquer uma dessas coisas, é possível. É muito possível. Se eu conseguir, eu tenho certeza que vocês conseguem. Certeza absoluta. E quando vocês tiverem a profissão que vocês desejam definida na cabeça de vocês, tentem perseguir esse propósito, essa profissão, com todas as forças que vocês puderem. Tudo que depender de vocês, para vocês conseguirem alcançar esse objetivo, façam. Nunca façam corpo mole para nenhuma dificuldade, porque as dificuldades vão aparecer. Eu estou contando para vocês as histórias, as boas, as partes boas, que deram sucesso, que deram certo. Mas eu não estou contando para vocês aqui os vários dias que a minha mãe, mãe de três filhos, sozinha, porque meu pai morreu quando eu tinha dez anos, eu não estou contando que ela tinha que deixar de comer, ou tinha que deixar de fazer qualquer outra coisa para poder dar roupa para a gente. Eu não estou contando nenhuma dessas dificuldades, mas elas existem. Todas existem. E vão existir na vida de vocês também. Então, qual que é a mensagem que eu quero deixar para vocês, além da música, porque música é uma coisa muito legal, porque a gente se diverte, mas ela virou a minha profissão também. É a minha diversão, mas é a minha profissão. Mas eu quero deixar para vocês essa mensagem de que qualquer que for o desejo de vocês, profissionalmente falando, qualquer que for esse desejo, ele é totalmente possível. Basta vocês se dedicarem, lembrarem que vão existir muitas dificuldades, mas existem muitas pessoas boas e dispostas a ajudar vocês, contanto que vocês estejam preparados. Se a oportunidade vier e você não estiver preparado, ela vai passar e vai embora. Agora, se vocês estiverem preparados, com certeza vocês vão conseguir chegar lá. Beleza? Rafael, você pode tocar mais uma para a gente? Posso. A saideira? Posso. Deixa eu só pensar, porque tem muita música na cabeça e aí depois acaba ficando nenhuma na cabeça. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. perceber que tem pessoas jovens, iguais a vocês aí, tocando na orquestra. Na verdade, toda orquestra é formada por músicos jovens, iguais a você. É um projeto de lá do sertão da Bahia. Eles saíram de lá do sertão da Bahia pra ir tocar na Europa. E esse vídeo, é um vídeo deles tocando lá na Europa. E aí eu queria que vocês ouvissem, assistissem, prestassem atenção em todos os detalhes aí, porque tem muita coisa legal e divertida acontecendo nesse vídeo. E aí 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 A Diane também deixou aqui uns livrinhos que tem, os roteiros e os grupos que vão se apresentar no domingo na Ciclovia Musical São Miguel. Muito obrigada, gente, a todos. Vocês foram incríveis. Obrigada, Rafael. E você também é uma inspiração para a gente. Obrigado. Isso aí. Valeu, então, turma. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto